Olá pessoal, como vocês estão hoje? Alguma dúvida, pode deixar para a teacher aqui no site, a teacher vai responder conforme as perguntas que vocês fizerem. Então, vamos lá, turma, let's go! E aí, vamos prestando atenção na segmentação das matérias que a teacher vai dando, os assuntos, tá bom? Are you ready for our class? Are you ready to learn how to tell the time? Então, você está pronto para a nossa aula? Você está pronto para aprender a contar as horas? Em inglês, nós temos duas formas de perguntar as horas. Uma delas é, what time is it? E a outra é, what's the time? Se você estiver usando uma hora cheia, aqui, por exemplo, são cinco horas. Você falará o'clock. It's five o'clock. Então, pode ser it's seven o'clock, it's eight o'clock, it's nine o'clock, it's ten o'clock. Sempre que for hora cheia, você vai usar o'clock, ok? E horas, em inglês, antes do meio-dia, você vai usar a'am, tá? Antes do meio-dia é a'am. Depois do meio-dia, você vai usar p'em, p'em. Outra coisa também é, por exemplo, quando você fala horas, você tem dois tipos de formas para falar. Vamos ver como que nós podemos falar as horas com minutos. Por exemplo, cinco e cinco, cinco e dez, cinco e quinze, cinco e vinte. Cinco e cinco ficaria it's five ou five. Isso mesmo, five ou five. Ou ficaria também, é five past five. Cinco minutos passados das cinco horas, das cinco horas inteiras. Five past five. Se for cinco e três, por exemplo, você pode falar it's five o'clock. Lembra que o o'clock é zero, é zero em inglês, tá? It's five ou three. Ou você também pode falar it's three minutes past five. It's three minutes past five. Ou seja, três minutos passados das cinco horas. Agora, vamos falar, por exemplo, cinco e dez, né? Cinco e dez. Vamos ver como que fica esse horário falando no americano e no britânico. No americano, nós vamos falar it's five ten, tá? It's five ten. Então, eles falam uns minutos depois das horas. Agora, vamos aprender a falar cinco e dez na forma britânica. Bridge time, ok? Bridge time fala primeiro os minutos e depois a hora. No britânico fica it's ten past five. It's ten past five. Sobre as formas de nós aprendermos, você pode querer me perguntar, Teacher, mas qual é a forma que eu vou usar mais? American ou British time? E o que vai acontecer sobre isso é... Vai depender de onde você está. Tem lugar que vai usar American time, tem lugar que vai usar British time. Então, nesse caso, é importante você saber as duas formas. Como se fala o American e como se fala o British. Porque aí você vai conseguir entender em qualquer situação. Agora, como seria se nós fôssemos falar cinco e quinze da tarde? Então, cinco e quinze tem uma forma diferente de falar, tá bom? Falando no American time, nada muda, né? Nós falamos os números, como nós aprendemos os números. Por exemplo, it's five fifteen. It's five fifteen. Agora, falando no British time, você falaria it's a quarter past five. Quarter past five. A quarter quer dizer um quarto, tá? Um quarto de hora. Porque você tem que imaginar que um quarto de hora são quinze minutos. Imagina a hora inteira, que são sessenta minutos. Ela dividida em quatro partes, você terá quatro quartos, não é isto? Então, por exemplo, se a hora inteira tem sessenta minutos e ela é dividida em quatro partes, quantos minutos tem cada parte? Quinze minutos. Por isso que nós falamos, na forma britânica, que é a quarter. A quarter past five. A quarter past five. Um quarto. Agora, digamos que sejam cinco e vinte. Cinco e vinte. In American time, it's five twenty. Five twenty. Ah, então, são cinco e vinte mesmo. É só falar os números, como nós estamos aprendendo. It's five twenty. In American time, it's two and past five. Two and past five. Então, primeiros minutos e depois a hora. Agora, vamos para cinco e meia. Nós não falamos cinco e trinta. É muito raro falar cinco e trinta. Pelo menos as pessoas que eu conheço, o dia a dia, a nossa cultura fala cinco e meia. Cinco e meia, na forma americana, na American time, é Na forma britânica, falando cinco e meia, nós falaríamos It is half past five. It is half past five. Half quer dizer metade. Ah, então, passou metade da hora, daquela hora inteira. Half é a mesma coisa que metade. E aí, você tem que lembrar que a hora inteira são sessenta minutos. Metade dessa hora, então, no caso, seriam trinta minutos. Por isso que é half past five. Porque passou trinta minutos daquela hora inteira. Olha, vamos praticar um pouquinho mais sobre horas. Você tem que pensar no relógio redondo, assim. Pensa naquele relógio redondo, que é o relógio analógico, que é o relógio de ponteiro. Então, ali tem sessenta minutos. Quando ele é dividido ao meio, ele fica trinta minutos para um lado, trinta minutos para o outro lado. Quando a gente passa do meio, a gente vai começar a usar o two. Ou seja, quando for, por exemplo, cinco e trinta e cinco, você vai poder falar five, third, five, na forma americana. Ou, na forma britânica, você vai poder falar twen, five, two, six. E aí, você vai me perguntar o que é twen, five, two, six. Isso quer dizer, na forma britânica, que faltam vinte e cinco minutos para as seis horas. Agora, vamos pensar cinco e quarenta. Cinco e quarenta é it is five, forty. It is five, forty. Or it is twenty to six. It is twenty to six. Agora, cinco e quarenta e cinco. Cinco e quarenta e cinco seria it is five, forty, five. It is five, forty, five. Isto em American, ok? In British, iria ser it is a quarter to six. It is a quarter to six. Olha o quarter aparecendo aí de novo, porque quarter quer dizer quinze. Então, faltam quinze para as seis. Agora, vamos para cinco e cinquenta. In American time, it is five, fifty. It is five, fifty. In British, it is ten to six. It is ten to six. Faltam dez para as seis. Agora, vamos pensar numa situação de viagem. Numa situação de viagem. Então, por exemplo, você vai perguntar sobre a hora do voo. What's time the flight? What's time the flight? Qual o horário do voo? E talvez você estivesse hospedado numa pousada. Imagine isso. Se você estivesse hospedado numa pousada, você poderia querer perguntar qual o horário que o café da manhã seria servido. Você poderia perguntar da seguinte forma. What's time is breakfast served? What's time the breakfast served? Então, que horas que o café da manhã é servido? Se você for perguntar sobre o almoço, você pode perguntar What time is lunch served? What's time the lunch served? Que horas o almoço será servido? What time is lunch served? Ou ainda, se você quiser perguntar sobre o jantar, tá? Então, como você vai perguntar que horas o jantar será servido? Será da seguinte forma. Ainda sobre hotéis ou pousadas, você pode perguntar What is this, teacher? O que é isto? Isso quer dizer que horas é o check-out. Essas são algumas situações que você pode usar perguntas sobre horas. As horas em inglês, elas não são tão simples, ainda mais porque vocês aprenderam duas formas, mas vocês podem revisar o vídeo, voltar no início, ver com calma, rever todos os pontos que a teacher passou e dar uma atenção especial.